Antes de começar ensinando como ligar o Vigain, preciso te explicar duas coisas sobre este avião que mais pra frente vão fazer sentido. Se você já sabe o que eu vou falar, pode pular pra parte que eu apenas ligo e ensinar ele conforme o tempo tá aparecendo na sua tela ou também conforme a linha do tempo que tem aí embaixo do vídeo. As duas coisas que eu quero falar são, primeiro, o Vigain é melhor usado quando se sabe pra o que ele será usado. Decolar o Vigain sem um alvo específico pra atacar ou outra função específica pra cumprir, ele não vai ser tão eficaz. Segundo, o melhor momento pra configurar o Vigain pro que ele irá executar é antes de ligá-lo. Entretanto, configurar ele antes demora bastante e não é o foco do vídeo de hoje. Eu vou apenas ensinar como acioná-lo de forma rápida sem essas configurações. Ligá-lo sem essas configurações prévias é simples e dá pra voar com ele utilizando o mapa do botão F10 sem problemas. Pra configurar a navegação e uso de armamento, eu vou ensinar futuramente nos próximos vídeos e provavelmente iremos voltar para esse Vigain desligado. Com esses dois pontos esclarecidos, vamos ver como ligar o Vigain, taxiar e decolar. Então, como acionar o Vigain rapidamente? Vamos começar colocando o cartucho de navegação aqui do lado esquerdo atrás, botão direito do mouse nesse buraco. Vamos acionar o assento e injetor logo acima da cabeça do piloto, botão esquerdo do mouse em cima dessa alavanca aqui. Pronto, assento e injetor ativado. Vamos fechar a cabine com o botão esquerdo do mouse em cima dessa alavanca aqui do lado esquerdo. Pronto, bem melhor. Vamos começar a ligar então o avião no painel esquerdo aqui. Bateria, botão direito do mouse. Válvula de baixa pressão de combustível, botão direito. Gerador, botão direito. Antes de acionar o motor, vamos ligar a luz de aviso externo que vamos ligar o avião, botão direito do mouse aqui no anti-collision light. A gente vai ver aqui do lado de fora do avião, tem essa luz girando aqui, avisando que vamos acionar o motor. Daí, aqui na manete de potência, tem essa pequena válvula do lado esquerdo, botão direito do mouse. E esse botão finalmente para ativar o motor, acionar o motor, botão direito. Pronto. Esse aviso sonoro vai ficar até o avião terminar de acionar, mas a gente pode mutar ele clicando o botão esquerdo do mouse em cima desse botão central. Pronto. Enquanto o motor é acionado, vamos ligar o oxigênio do piloto. Botão direito do mouse em cima dessa alavanca vermelhinha aqui. Pronto. A gente vai escutando o barulho do motor lá atrás e a gente vê o RPM subindo. Pronto. Tudo certo por enquanto. O computador de bordo logo vai ligar. Esse aviso, o CK é o computador de bordo que ainda está ligando, o CK37. Pronto, ligou. Agora ele começa a piscar diferentes números, que é a nossa posição de latitude e longitude. E a gente precisa inserir no computador de bordo o nosso aeroporto de partida. Então, para isso, nós vamos virar a chave do computador de bordo de navegação para reflola, botão esquerdo do mouse. O C-Suite de entrada e saída de dados vamos virar para a posição IN. E agora a gente vai colocar o código 9099. Isso é para todo o aeroporto que se for decolar, o código 9099 indica no computador de bordo. Esse é o computador que nós estamos partindo. Essa é a posição que nós estamos partindo. Então, 9099 e clica na posição LSSKU, esse botão do lado direito aqui. Clica uma vez. Vai ficar piscando. Quando eu terminar de piscar, vai ficar um monte de zero, quer dizer que foi registrado. Ok. Podemos voltar a posição de entrada e saída de dados para a posição OUT. E virar essa chave novamente para a posição AKTPOS. Nós vamos agora desligar a luz externa de aviso de anticolisão e ligar essas outras luzes externas aqui. Beleza. Agora podemos começar a taxiar A. Antes de taxiar, vamos colocar, levantar o trim do avião 3 graus para cima. Então, trim up e você vai ver nesse aviso, nessa agulha, até ele ficar na posição número 3 para baixo. É ao contrário mesmo. Então, o avião está pronto para decolar. Podemos desativar o freio de cheiro, o parking brake, o freio, né? Aqui, ó, está escrito PARK. Você pode clicar com o botão esquerdo do mouse ou apenas acionar os freios. Pronto. E agora, para taxiar, é igual a qualquer outro avião. Pouco de potência. E vai... Vai virando com os pedais. E a torre acabou de avisar a gente que é para decolar da pista 25. Isso é muito importante, eu já vou explicar para vocês. Então, F10. Estou ali taxiando. Pista 07. Pista 25. É para lá que eu vou decolar. Chegamos aqui na cabeceira da pista. Antes de entrar na pista, nós vamos virar essa chave de Master Mode. Para posição nave, botão direito do mouse. O computador começa a mostrar imagens no HUD para a gente. Esse nave, essa chave de Master Mode, ela superaquece em 3 minutos. Ela é refrigerada pela passagem de ar nas asas do avião. Então, se você ligar lá atrás e demorar muito para decolar, ele vai superaquecer. Então, só vira essa chave momentos antes de decolar. Agora, vamos entrar na pista. Direção 250 graus. Pista 25. Sim, isso é importante. Já vou explicar por quê. Ok, podemos decolar. Então, por que eu falo que decolar da pista é muito importante? Temos aqui o computador de bordo. Ele tem que calcular também a direção que a gente vai decolar para saber a nossa posição no mundo. Então, para conferir se estamos alinhados com a pista e a informação no computador de bordo, vira essa chave para a posição Banagrans e vemos aqui 250, 0. Esse 3 é uma outra informação, não vou entrar em detalhes, mas são 4 números. Então, vamos dizer que eu caguei. Eu entrei na pista errada. Eu vou mostrar para vocês. Então, como eu estava falando, vamos dizer que por algum motivo você teve que mudar de pista. Tem outras pistas diferentes e você escolheu aquela. Algum motivo fez você mudar a direção da pista que você decolou originalmente. Então, novamente para conferir, vamos girar a chave em Banagrans e vemos que está 250, 0. E eu estou decolando da pista 0, 7, 0. Podemos conferir também no mapa F10. Temos decolando na direção 70 graus, ou 71. A gente pode também conferir isso aqui na bússola e vemos que estamos a 70 graus. E ele está indicando que eu vou ter que decolar da 250. Então, vamos corrigir isso. Então, voltar lá da posição HTPOS, que é a posição original. Vamos colocar essa chave na posição Banagrans. Muda a botão de entrada e saída de dados para IN. Vamos digitar a direção da pista, que é 0, 7, 0 e adiciona mais um 0. Então, 0, 7, 0, 0 e clicamos no botão LSSKU aqui do lado direito. Pronto. Nem precisou calcular muito rápido, já está. Tudo 0. Então, viramos a chave de botão de entrada e saída de dados para a posição Alt. E vemos que agora estamos na posição de decolagem 0, 7, 0, 0. Que é a posição correta dessa pista, 0, 7, 0. Então, viramos novamente essa chave para HTPOS. E vamos decolar. E vamos decolar. Mas, para essa aula de decolagem, eu vou voltar para a posição correta de decolagem que eu ensinava lá atrás. Ok. Agora vocês já sabem como corrigir a pista. Caso vocês tenham pego uma direção errada, vamos voltar aqui no nosso plano original. Então, vamos voltar a chave para HTPOS. Estamos tudo pronto para decolar. Agora, confira o HUD, se ele está na posição baixa. Então, para você mudar a posição do HUD para a posição alta de voo ou posição baixa para pouso e decolagem, clica nesses botões do lado esquerdo. Deixa ele na posição baixa. Segura o freio. Dá um pouco de potência, vai subindo devagar. Solta o freio. Fica de olho nessa linha horizontal que ela vai começando a crescer. Quando ela atingir essas duas linhas verticais, você pode decolar. Meio que o avião decola sozinho nessa hora. Então, puxa a mancha para trás vagarosamente. Bem devagarinho mesmo. Pode levantar o trem de pouso. E é isso aí. Estamos prontos para voar o nosso Viggen. Espero que tenham gostado. Compartilhe esse vídeo com seus amigos malucos que também têm esse módulo no DCS. Outros vídeos virão, principalmente sobre navegação e uso de armamento. E vamos voar. E vamos... Fazendo... ... ... ... ... Obrigado por assistir.